E agora meu chão, pra finalizar a preestreia, tentando pra derrota, chegando na sala, e eu, cantando o caralho! E agora meu chão, pra finalizar a preestreia, tentando pra derrota, chegando na sala, e eu, cantando o caralho! E agora meu chão, pra finalizar a preestreia, tentando pra derrota, chegando na sala, e eu, cantando o caralho! Música 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 Música